E aí pessoal, eu vou falar aqui de uma minissérie que me chocou muito por saber que isso aconteceu na vida real e que isso continua acontecendo aí pelo mundo afora, até aqui na cidade onde eu moro já aconteceu também, que eu fiquei sabendo, né, que são esses cirurgiões e essa minissérie foi traduzida como cirurgião do mal e a gente vai falar do Paolo Maciaranini, acho que é isso, Maciarini, que era um cirurgião meio italiano que inventou uma coisa revolucionária que ia conseguir fazer um transplante de traqueia, nossa um monte de coisas e aí a coisa é meio obscura e o mais obscuro é o próprio conselho de medicina e o hospital que ele trabalhava encobrindo os casos dele, isso que é o mais chocante de tudo, de ver uma coisa dessas acontecendo e eu me lembrei muito do Dr. Death, o Christian Dunt, esse eu me lembrei demais porque é uma história muito parecida que ele parece ser um super profissional e no final das contas e o pior de tudo, quer dizer assim, um plus dessa podridão, né, desse Paolo, foi que ele ainda enganava as mulheres que ele se relacionava, então tipo, além de ele ainda fazer isso, ele ainda tirava tempo pra enganar as mulheres, é um absurdo, sabe?